Produção e direção. Boa noite a São Paulo. Gente, hoje o Virado de Jogo está fantástico. Eu vou falar de um assunto que eu adoro. E que me provoca um pouco de medo, um pouco de tacardia, um pouco de surpresa, um pouco de angústia, um pouco de felicidade, de alegria, de tudo. Desde que eu vi aquela enlouquecida da Sofia, não sei se você conhece a Sofia, mas é uma enlouquecida. É uma robô com inteligência artificial. E você sabe que o Stephen Hawking, aquele cientista de inglês que morreu, ele dizia o seguinte, quando juntarem a robótica com a inteligência artificial, vai ser a última grande ideia do ser humano. Uau! E essa mulher, essa Sofia, que você vai no YouTube, você vê um monte de vídeos dela, perguntaram para ela assim, Sofia, o que você acha? Você acha que os robôs podem substituir, nós, robôs com inteligência artificial, vocês, robôs com inteligência artificial, podem substituir o ser humano? Eu falo assim, com certeza, porque nós temos tudo melhor que vocês. Vocês vão tirar o nosso trabalho, nós vamos para tirar o seu trabalho. Agora, vocês têm outra coisa para fazer, pelo amor de Deus, desde que a gente trabalha, a gente faz direito e vocês fazem outra coisa. Gente, quando você começa a ver, essa gente do céu. Mas a inteligência artificial, embora possa ser assustadora, quando eu estou falando desse jeito, ela é uma coisa simples, que nós já vivemos no nosso dia a dia há muito tempo e a gente nem sabe que ela vem somando, ela vem entrando, ela vem chegando e colaborando com a nossa qualidade de vida. Nós vamos colaborando com um monte de coisa. E é disso que nós vamos falar. Se ela é assustadora ou se ela é complementar, se ela vai nos ajudar nesse futuro, o que vai acontecer? Se é como a ficção científica ou não? E eu trouxe aqui um especialista, o Renato. Renato, como é que a gente fala o seu sobrenome? Então, nem vou falar. Eu também levei tempo para aprender. Eu nem vou falar porque não consigo repetir. Não, não, não. Renato, e há quanto tempo você está falando que você está estudando inteligência artificial e está trabalhando com isso? Como é que está? Não, não, não. Na realidade, deixa eu explicar. Até expliquei, Yavan. Eu não estou trabalhando com isso. Eu sou basicamente um articulista, eu sou um cronista. E coisas que aparecem, eu escrevo, porque eu escrevo no Valor, para várias mídias aí, né? E esse tema me chamou a atenção e eu coloquei o artigo, que exatamente foi o que provocou o convite, a nossa conversa, numa perspectiva de olhar em relação às pessoas que estão se preparando para o planejamento de carreira. Ah, certo. Certo? Porque, como você bem disse no início, algumas atividades, algumas profissões vão desaparecer. Inclusive de advogados. quer dizer, o Osborne fez uma lista e colocou, vai aparecer operador de telemarketing, caixa de banco, analista de crédito, metalúrgico, motoristas profissionais, vendedores e contadores. E os que vão se manter são aqueles terapeutas ocupacionais onde, digamos, a capacidade humana, de interação, vai ser muito importante. Então, o que eu me preocupei é em, digamos assim, fazer um pouco de provocação para as pessoas que estão iniciando, que estão preocupadas, ou que estão na meia-idade, inclusive, repensando a sua carreira, o quanto esse aspecto tem que ser levado em consideração. Então, essa semana mesmo, eu estava na Bienal, e tinha um menino de 17 anos que veio conversar comigo, e ele falou que estava falando para o vestibular que ele ia prestar para direito. Eu falei, mas você sabe que a faculdade de direito que o direito que o mande é advogado, que o Watson veio aí, que o seu mande tem grande especialista, e comecei a conversar com ele, e ele me abriu os olhos assim e ficou só me escutando. Eu falei, você gosta de tecnologia? Você tem 17 anos, já nasceu na tecnologia, né? E daí, estava conversando com ele, então, vem cá, o que a gente fala para quem estiver escutando a gente que tem um sonho de fazer direito? E ele falou assim para mim, não, mas eu queria fazer direito porque vai me dar uma visão ampla, não sei das quantas, da sociedade, da vida e tal. Você acha, como é que você entende isso? Você fazer direito por uma questão de uma visão, de uma cultura, de uma percepção, embora você não venha trabalhar? Como é que você vê isso? Você que está estudando e pesquisando isso? Ou vai procurar uma faculdade que tenha a ver com uma carreira mais prática? Infelizmente, você sabe muito bem, o sistema educacional anda a reboque dessas coisas, né? Eu sempre digo, o mundo acadêmico não forma empreendedores, continua formando pessoas para o emprego convencional, né? Porque até os acadêmicos não têm experiência como empreendedores. Mas eu entendo o seguinte, por exemplo, vamos pegar um caso de um advogado. Cada vez mais a interpretação da legislação vai ser algo que a robótica pode fazer, não precisa, né? Então, as pessoas que estão olhando por direito para algumas outras atividades que têm, digamos, baseado em legislação, baseado em alguns critérios, em alguma lógica, vão ter que se complementar, vão ter que se reinventar na forma de utilizar isto, né? Porque, de fato, as profissões que desaparecem, as novas que surgem, com o aumento da longevidade, tem cuidadores de idosos, com ente de natalidade descendo também, quer dizer, então tem uma série de questões, a globalização, o mundo corporativo sofrendo muitas modificações, né? Então, de fato, eu diria que não deve ser visto, e você disse bem, como uma ameaça, mas isto tem que ser inserido no planejamento de carreira, porque as carreiras estão se tornando mais curtas, porque, né, se tornam obsoletas, a pessoa tem que se reinventar, e aí você tem uma série de fatores que precisam ser olhados e levados em consideração. E a robótica, ou a inteligência artificial, é um desses fatores, quer dizer, o mundo acadêmico vai ter que ver como prepara as pessoas para lidar com isso. E como é, você tem alguma ideia de como é que a gente pode preparar as pessoas para lidar com a inteligência artificial? Mas antes disso, você me fala uma coisa, hoje nós já temos muita coisa da inteligência artificial, perto da gente, né? Então, a gente fica falando da inteligência artificial, como se fosse uma coisa longe que está lá. Vamos falar de algumas coisas que são a inteligência artificial que nós temos no nosso dia a dia. Por exemplo, eu tenho a Siri aqui no meu celular, e eu falo com ela, eu estou dirigindo, e eu falo assim, Siri, liga para a minha filha, para a Melissa. Ela pega e liga, e daí fala em alta voz, né? Sim, sim. Eu converso e tal. Eu falo, veja se tem um recado para mim, e ela fala. Eu não imaginava que uma pessoa dessa pode falar, o tempo todo pode falar, mas ela fala, entendeu? Então, isso é uma inteligência, não é uma inteligência artificial? O Google, a pesquisa, hoje, tudo o que você, quer dizer, o acesso, você tem rapidamente. O livro, o dicionário, já hoje quase que é dispensável que você tenha informações mais atualizadas nos mecanismos, naquilo que está sendo oferecido, não é? Sem falar da interlocução, da informação que você tem com muita rapidez, quer dizer, hoje, por exemplo, a mídia acaba de ocorrer a uma grande crise em uma grande editora e exatamente porque reduziu o pessoal, reduziu o número de revistas, etc. Por quê? Porque, evidentemente, a mídia está mais disponível, você vê as notícias muito mais imediatamente, muito mais rapidamente. Você sabe que eu tive no... Eu vou falar o nome aqui, Sim, sim. Claro. Ninguém me paga a larga, ninguém me paga, deixa eu falar a verdade. Eu te fio, fui dar a palestra para o Banco do Brasil e achei muito interessante. Eles falaram assim, não, porque agora nós aqui falamos com a Norminha, chama a Norminha, Norminha, Norminha. Eu falo, mas quem é a Norminha? A Norminha é a Inteligência Artificial que ela, o que ela faz? Ela sabe todas as normas. Como ela sabe as normas e ninguém sabe as normas porque quem vai ficar procurando as normas, ela é muito mais rápida. Você fala só dúvida e a Norminha já resolve a dúvida. Gente do céu, chama a Norminha. Eu sei o que vai chamar a assessora virtual deles de Norminha. Aqui nós temos a van. Isso mesmo. Aqui também tem a van. É, conheço a Norminha. Ela é muito eficiente. Tem algumas pessoas que têm memória excepcional, que lembram de várias coisas, mas hoje com o acesso, e voltando ao caso dos advogados, tem outras tantas profissões, agente de viagem, corretor imobiliário, isso tudo são profissões que vão desaparecer porque você tem acesso. Eu já fiz duas voltas ao mundo de navio, quatro meses, entrando direto e conseguindo promoções fantásticas. Agora, você acha que vai ter que ter um preparo para as pessoas para saber conviver com a inteligência artificial, para saber usar, para saber estar nesse novo mundo? Eu acho que as novas gerações já vão fazer isso de uma maneira natural. Eu acho que o grande desafio é para quem está na meia-idade e foi educado por um processo muito lógico, imaginava uma carreira onde ele ia permanecer até o fim da vida. Isso está desaparecendo. Então, eu acho que a crise maior vai ser para as pessoas que estão na meia-idade ou que estão num processo de mudança de carreira, etc. Porque mesmo que digam que as pessoas na meia-idade já foram educadas num processo diferente, muito do modelo vem ainda dos pais. Agora, me fala uma coisa. Você que é um estudioso no tema, o Elon Musk, o Bill Gates e algumas pessoas desse nível estão muito preocupados e acho que a inteligência artificial divide ter alguns limites de colocar algumas regras, porque isso é uma coisa que, estou te falando, pode ter uma ficção científica aí. Claro, claro. Então, como é que está sendo isso no olhar do mundo? É a mesma coisa agora com as notícias falsas, quer dizer, a mesma história que é disso, o Lake News. Quer dizer, na realidade, as pessoas vão ter que saber interagir, mas interagir com o critério, não é só um uso automático, o uso, né? Eu acho que o saber humano, o critério, a conduta ética, etc., vai ainda ser priorizada, ela tem que ser considerada, porque o acesso nós temos. Agora, como lidar com isto vai depender muito da conduta humana das pessoas. Porque a minha grande dúvida, Renato, é o seguinte, é que existe uma inteligência que é programada. Se ela é programada, ótimo, mas existe uma inteligência que é a learning machine, que ela vai aprendendo sozinha, ela vai indo, e você fala, pelo amor de Deus, volta aqui, sossego, fácil. Porque uma criança, a criança, você quer que ela vá aprendendo sozinha, que ela vá fazendo as coisas sozinha, mas uma máquina, quer dizer, que nível de consciência que vai ter, se ela continuar aprendendo. E acontece que a máquina, esse robô com inteligência, ela tem contato, através da nuvem, ela pode ter acesso a um monte de coisa. Então, ela tem uma capacidade, que é uma capacidade muito maior do que o ser humano. De incorporar, de... Apesar que eles estão estudando de colocar uma espécie de um chip no cérebro do ser humano, que o ser humano vai ter um pensamento, que é um pensamento virtual, pensamento... E um pensamento orgânico. Sabe Deus o que vai ser. Mas, enfim, eu acho que essa coisa da máquina que aprende por si só, né, a learning machine, é uma coisa que a gente tem que ter... Não, não, tem que levar em consideração. Eu acho que por isso que eu digo, quer dizer, o indivíduo ao pensar na sua carreira precisa entender... Eu uso uma expressão que nada substitui a escola da vida por escola da vida. Não dá diploma e não dá férias, que são duas coisas ilusórias da escola convencional. Que legal você disse. Legal. É, o sujeito se formou, estou diplomado. e, né, saiu de férias, não tem nada disso, né, quer dizer, o processo de aprendizagem, você lida com isso, você é uma provocadora também nesse sentido, quer dizer, a gente, eu acho que é um agente de provocação, e fazer as pessoas pensarem. Porque isso, eu acho que é a grande mudança do ser humano para encarar essa questão da inteligência, ou seja, da robótica como um todo e todos os mecanismos que estão surgindo aí, né. Então, tem que ter um senso de critério, tem que, a questão ética, por exemplo, ainda vai depender muito do ser humano. Você sabe que, a gente voltando a falar de carreira, eu tenho uma filha que é psicóloga, ela é doutora em neurociência, e eu falei para ela, porque eu estava comentando esse assunto em casa, e eu falei assim, e você não se preocupa com a inteligência artificial, como é que vai vir na sua carreira, como é que você vai ter que lidar com isso, ela falou assim, olha, eu não estou competindo com robô nenhum. Eu achei isso fantástico, porque ela está trabalhando o alto desenvolvimento dela, ela está trabalhando, ela, o negócio dela, a inteligência dela, o que ela está conseguindo fazer o aqui e agora, e não está preocupada com robô. Agora, tem muita gente que está preocupada, porque, na realidade, tem muitos robôs que já tiraram o lugar de muita gente e muita empresa. É, mas eu acho que o posicionamento da sua filha é extremamente interessante. Eu acho que a robótica, dentro dos limites, etc e tal, ela vai dar ao indivíduo a possibilidade dele usar o seu tempo, a sua capacidade para questões que sejam muito mais do seu sonho, da sua satisfação. Ele não vai precisar ficar envolvido com questões burocráticas ou questões lógicas, tendo que aprender muitas coisas que ele tem acesso com facilidade. Agora, ele vai ter que ser um camarada que faz a seleção, que possa realmente ter um olhar crítico em relação a tudo isso. e aí entra muito, voltamos a falar de uma coisa que nos é comum, dizer, a educação, o processo todo e você, nós que lidamos com adultos, é fazer provocações, fazer as pessoas pensarem, né? Eu estou vendo, acho que é um movimento no Brasil e não só no Brasil, onde você tem palestrantes, filósofos, historiadores, pessoas que, né, que já não é uma coisa, uma abordagem muito simplista, né? E isto é no sentido de preparar as pessoas para começarem a analisar. Por exemplo, esse dilema entre vida pessoal e profissional, eu acho que uma das coisas que a robótica proporciona, ou a inteligência artificial, é a possibilidade de você se permitir alguns sonhos, algumas realizações do nível pessoal, do nível da estrutura familiar, do nível das relações, e tal, né? Agora, não substitui o olho no olho. Agora, assim, é teoricamente, porque assim, eu vim da Estônia e nos países desenvolvidos lá, onde o Estado te dá uma segurança, são países que não são como o nosso, quer dizer, a pessoa fica muito menos preocupada. Agora, aqui, na hora que você vai perder o seu emprego, que você não teve educação, não teve preparo, não tem condição de ter uma formação para estar podendo ser competitivo nesse novo momento, é uma coisa que preocupa. Eu tenho 65 anos, Renato, não sei se você sabe, eu sei que eu não pareço, mas eu tenho uma a mais. E daí, Renato, eu voltei para a escola. Eu estou na... Como é que chama a escola? Digital House. Eu estou na Digital House. E por quê? Porque eu queria aprender o quê? Essa nova linguagem. Por quê? As crianças hoje, na Europa, no Brasil, em alguns lugares, aprendem primeiro a programar e depois a se alfabetizam. Eu falei assim, gente, eu preciso aprender a programar. Não porque eu vou programar, mas é que eu quero entender essa linguagem, esse olhar, onde que é esse lugar. Entendeu? Então, eu estou desenvolvendo essa nova linguagem digital e de computação e tal, porque eu sinto uma necessidade de estar... Eu estou na era digital, eu estou nesse mundo. Claro, claro. Então, eu acho assim, que a gente se abrir para isso, eu acho que é muito importante a gente começar a entender um outro lugar que você fica, não é verdade? Exatamente. Uma provocação que pode ficar aqui no programa de hoje é que o segredo é reaprender a aprender. como a Leila disse, ela foi buscar conhecimento e esse conhecimento é muito importante para que você, daquilo que você viu, você tire proveito para a sua vida. E a diferença, a inteligência artificial pode gerar diferenças na carreira e também em níveis sociais, né? A pessoa pode ficar muito defasada e não conseguir competir no mercado de forma alguma. É, não, e eu acreditaria, quer dizer, aprender a desaprender para aprender, quer dizer, concluir ou chegar à conclusão que muitas das coisas que ele aprendeu ao longo do tempo não lhe servirão mais, né? E eu acho, eu vejo toda essa questão da inteligência artificial como de fato um desafio e uma provocação para fazer as pessoas pensarem mais e desenvolverem massa crítica, né? E claro, vai atropelando as pessoas. Mas você sabe que no Brasil mesmo existem muitas escolas que a gente não está sabendo de todas que as crianças estão estudando robótica. Eu acho isso fantástico. Está acontecendo. Aqui é um pouco lento e talvez isso não vá passar lá na televisão de fazer outras coisas e não passe essas coisas. Mas existe uma preocupação, né? Deve ser muito maior, em pequena escala. Mas existe uma mudança muito grande e você precisa estar preparado. Agora, não adianta, eu vejo muita gente falando assim, ah, não quero falar desse assunto, vou esperar para ver o que vai acontecer. O que você acha dessas pessoas? Vou esperar para ver o que vai acontecer. Não, não, não dá para esperar. Vai ser atropelado pelo andar da carruagem, né? Quer dizer, na realidade, tudo isso está acontecendo independente da reação das pessoas. E o que eu digo para as pessoas, o medo, o que é? O medo é quando está no escuro, é o não conhecimento. O que você tem que fazer? Você tem que buscar o conhecimento, conversar com pessoas. Em todos os lugares tem isso, né? Não, não tem. Não, hoje, como você disse antes, o processo de aprendizagem é permanente, né? Você está toda hora. E outra coisa, embora hoje os instrumentos do livro, essas coisas estão diminuindo, você esteve na Bienal, eu também estive lá, quer dizer... Esse espetáculo, eu não sabia que ia ter tanta gente na Bienal. Achei um sucesso essa Bienal. O dia que eu fui, estava lotado. Todos os dias foram lotados. Crianças... Eu fiquei muito... Eu falei assim, o pessoal quer ler, que bom, fiquei contente. É verdade, eu fiquei também muito impactado por tudo que vi ali e principalmente atividade com crianças, interagindo, trocando ideias, né? É muito interessante. Então, quer dizer, eu acho que o processo vai exigir, o ser humano vai ter que se adaptar e não no sentido de adaptação, de aceitação. Tem que olhar isto com um senso crítico para dizer, o que eu faço disso, como eu conduzo isso, como eu uso isto, né? Porque, claro, tem uns perigos. Nós sabemos esse aparelhinho aí, ele tem um grande problema. Ele aproxima os distantes e afasta os próximos. Esse celular. Você sabe disso. Sempre que eu vou fazer uma palestra, eu digo, desliguem, por favor, salvo que está esperando a morte da sogra, alguma coisa assim. Mas, porque ele, ele de fato, né? Ele aproxima os distantes e afasta os próximos, né? Então, você vê um casal jantando, cada um no seu celular. Uma família mesmo, né? Quer dizer, então, há, precisa haver um controle, precisa haver uma mudança de postura, né? Em relação a isso aí. Eu já estou rindo porque eu lembrei do Cortella. O Cortella falou na palestra, ele falou assim, que as pessoas no Brasil, é uma coisa muito paradoxal, as pessoas saem, vão comer no restaurante para comer comida caseira no restaurante, né? Então, sair de casa. E eu acho que é a mesma coisa. O cara sai de casa para ter um jantar com a mulher, mas cada um fica no seu celular. Quer dizer, daí não tem conversa, não tem jantar, não tem nada. Quer dizer, você está para ter uma relação um pouco mais trótima e no fim, não tem. Quer dizer, uma coisa um pouco paradoxal. O cinema, eu sou ainda um frequentador de cinema, eu gosto de cinema, né? Também gosto. É impressionante a quantidade, mesmo com os pedidos, desliga, não sei o quê, daqui um pouco no meio aparece lá uma. Outro dia, na Sala São Paulo, eu também sou frequentador da Sala São Paulo, é absurdo, né? Quer dizer, as coisas... No meio da orquestra? No meio da orquestra. O que a pessoa faz? Tira o celular? Não, tira o celular e fica aquela luz, aquela coisa. Tocou, outro dia nós estávamos lá, tocou o celular no meio do espetáculo. Quer dizer, então, a questão é como administrar essa questão da individualidade? Porque muitas pessoas confundem individualidade com individualismo, né? Nós estamos falando de individualidade, de preservação da individualidade, né? Então, realmente, isso é que tem. Agora já tem restaurante aqui que pede para deixar o celular na entrada e não entrar com o celular. Já está acontecendo muito isso. Porque, aí, outra vez, quer dizer, a tecnologia não é má em si mesmo, mas a maneira como você lida com ela é que é o problema, né? É, eu acho que a inteligência artificial vem para provocar e para fazer com que a gente repense toda essa velocidade do que está acontecendo. É verdade. E eu acho que a velocidade dela impacta tanto a gente que você não tem mais jeito, meu lindo. Tem que escutar esse programa, tem que ver os artigos do Renato, tem que estar se atualizando e tem que correr atrás. Por isso que o programa Virar o Jogo está aqui. E nós queremos que você participe do nosso grupo no WhatsApp. Qual que é o número, Vã? 98081 2000, São Paulo, 11. E daí, lá no grupo, você pode falar se você está com medo, se você está com receio, o que está acontecendo na sua empresa, se a inteligência está chegando lá, se não está, como é que é todo esse papo? Porque é para a gente trazer mais gente assim bacana, como o Renato, para estar discutindo isso com você. E outra coisa, gente, você está querendo virar o jogo? É só entrar no site www.leilanavarro.com.br Lá você compra o livro e ainda ganha um tabuleiro para você aprender de fato, treinar, virar o jogo. Está vendo, Renato? Muito bom. Renato, eu quero agradecer a sua presença e nós vamos trazer o Renato de novo aqui para que ele escreveu um livro, daí é um outro tema. Fique curioso, porque o Renato vai voltar. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Obrigadão. Obrigado pela oportunidade. Que bom. Que bom.